Sua periquita, é, porque mais cedo ou mais tarde que você põe na boca, vai chegar lá. Para começar, você precisa deixar o seu sangue o menos doce possível, o menos ácido possível, por isso. Bastante suco aromatizado de limão, se for possível, muita salsinha para temperar, se você for fazer uma salada de alface, você vai pôr o pepino, por exemplo, tomilho, alho, cebola, orégano, são excelentes para melhorar não só o sabor do alimento, mas também para te livrar, para acelerar a cura da candidíase que te chateia. No meio da tarde, no fim do dia, você vai fazer um chazinho de gengibre, um chazinho de erva ursina, de poejo, e vai pôr uma ou duas gotinhas de própolis, própolis ajuda a melhorar a imunidade. Outra coisa que você pode fazer vai ser, sei lá, durante a tarde, um punhadinho de semente de abóbora, um petisco bem legal, isso vai ser um complô contra a candidíase. Aí você vai usar o óleo de coco para temperar, para fazer comida, boa. E para adoçar, se você precisar muito adoçar o chá, por exemplo, usar estévia, evitar o açúcar ao máximo. E se você gosta de um suplemento natural, você pode usar uma colherzinha de levedura de cerveja no iogurte, por exemplo. E se você precisar muito, muito, muito tomar um antibiótico, porque o médico insistiu, você precisa de um antibiótico por algum motivo e você tem tendência para ter candidíase, probióticos, comprimidos de probióticos te ajudam pra caramba. Comer iogurte natural, iogurte de kefir, é outra estratégia legal que te ajuda a manter o seu organismo bem equilibrado e a flora vaginal mais equilibrada também. Menos frutas muito doces, por exemplo, se é a maçã, é aquela maçã verde. Se é a banana, não é aquela banana muito madura. Você vai preferir as frutas cítricas, o abacate é legal. Aqui a ideia é não comer coisas doces. Nada de pirulito, sorvete, bala, mousse de chocolate, brigadeiro. Pensa que você gosta muito de brigadeiro, mas você gosta mais de parar de se coçar. O álcool e o café podem não ajudar você a se livrar rápido, você quer se livrar rápido da candidíase. A culpa não é sua da candidíase não te deixar, às vezes ela adota você, é verdade. Muito provavelmente o que aconteceu foi que a sua imunidade caiu e aí os fungos que deviam estar ali controladinhos com as bactérias aumentaram de quantidade e começaram a produzir esses sintomas desagradabilíssimos que caracterizam a candidíase. Aquela coceira, aquele ardor, aquele corrimento branco, ou seja, provavelmente você não pegou de alguém. Muito provavelmente o que aconteceu foi que a sua imunidade caiu, que também tem no homem, e que quando se trata tem que tratar os dois, é verdade. Mas apesar disso tudo, se o parceiro tiver candidíase, pode não passar a candidíase para a mulher. Ou seja, apesar do contato e da maior quantidade de fungos lá dentro, se a sua imunidade estiver legal, ele não passa, entendeu? Então não é considerado uma doença sexualmente transmissível. E se você tem, provavelmente você não pegou de alguém. Pode, entendeu? Mas não precisa ser assim. A culpa não é sua. Limpeza não é culpa, ou seja, lavar demais também não é legal. Usar um sabão próprio se você quiser, ok. Lavar de menos também não é legal. Mas o mais importante é manter aquilo seco. Tem quem diga, doutores, ginecologistas, não é minha área, mas... Uma boa estratégia é usar o secador para deixar aquilo sequinho. Pode ser. Dormir sem calcinha é bem legal, porque quente, úmido é muito bom para a candida se aumentar, sabe? Para a população virar assim uma multidão. Por isso, no verão é mais comum. Se você prefere um tratamento natural, eu tenho uma coisa para você que é legal, que é o uso de iogurte. Você pode pegar o iogurte na temperatura normal. Sabe aquela espécie de seringa que se utiliza para colocar óvulos dentro da vagina? Da mesma forma, você vai usar para pôr iogurte dentro da vagina. E aí você põe o iogurte, usa um absorvente, usa aquilo, usa iogurte natural sem açúcar, iogurte natural. E usa aquilo durante os dias em que os sintomas se mantiverem, duas vezes por dia, por exemplo, ou só de noite, antes de dormir. E passa a noite com um absorvente zico para recolher o que for saindo. E aqui a ideia é que aumentando a quantidade de bactérias, as bactérias controlam a superpopulação de candida. Que são aqueles fungos chatos que causam o candidismo. É uma solução simples, barata, natural e que se não resolver o seu problema, mal não vai fazer. Pelo menos você tentou uma coisa mais natural. Mas no homem também dá para usar a técnica do iogurte, mas eu não vou entrar em detalhes de como é que você vai pôr o pinto no iogurte. Se você tem candidíase muitas vezes e você está tomando remédio e continua tomando remédio que uma vez, há um tempo atrás, seu médico mandou, mas a candidíase não te larga mais, parece que realmente está lá para ficar, chegou para ficar. Pode não ser candidíase daquela que você tratou da outra vez. Pode ser um outro tipo que não tem a ver com fungo, você continua usando antifúngico e não cura. E nesse caso é preciso recolher secreção da vagina, fazer uma análise e ver que tipo de bicho está lá, né? Para poder tratar direito. Normalmente em cinco dias a candidíase se resolve naturalmente. E aí se não passar, você liga para o seu médico, marca uma consulta para ver que tipo de tratamento você vai fazer. Mas nunca deixa de fazer uma alimentação para se livrar dela mais rápido e para evitar as próximas. Então quanto mais equilibrada você estiver, quanto melhor for a sua alimentação, melhor o seu corpo vai reagir a qualquer tipo de tratamento. E aí você se livra de vez da candidíase. Não, na vagina. Vagina eu acho horrível, sempre odiei esse nome, vagina. Parece assim, doceiro, né? Não sei, não vou gostar. Né? Pode fazer na sua pepeca. Não. Piriqueta. Aham, te peguei. Isso você não sabia. Ah, como se chama? Piriqueta. E eu comecei a enrolar, pra caramba, não precisava falar disso. Vou começar de novo. Ah! E você tá fingindo, e nem tá lá. Tá assim, piriqueta, 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 e você tá na reunião, blá, blá, blá. Também não era isso que eu queria dizer, Pedro.